Oi, garotinha. Hoje a gente vai jogar futebol antes sem o Atlético Mineiro. E você, Palmeiras. Começou o jogo. Palmeiras é o Atlético Mineiro. Sempre na Libertadores, né? Começa o jogo. Pegando o Atlético Mineiro, chupou. Jogando o Palmeiras, batendo. Palmeiras, o Palmeiras é o Atlético Mineiro. Vai ver o Palmeiras... jóvenes, o Atlético Mineiro. O Palmeiras é o Atlético Mineiro. Vai ver o Palmeiras, batendo o Atlético Mineiro. O Palmeiras, os Palmeiras é o Atlético Mineiro. E batendo o Atlético Mineiro. Tê vem o Palmeiras... O Atlético Mineiro. Está errado meu, que eu já vô. O Atlético Mineiro, três grande Palmeiras. E eu ganhei, se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho das indicações para não perder nenhum vídeo do canal e até a próxima tchau